E aqui estamos nós, velho, aqui estamos nós, ó, salve, pra todo mundo que tava falando, ah, já começou, já começou, para todos os todinhões aí, ó, aparentemente não tinha começado, né, velho, aparentemente não tinha começado, né, deixa eu... Boa tarde, Gal, é Fittipardi Brothers, Fittipardi Brothers, é, é, obrigado a todos que estão seguindo o nosso canal, é, salve, não sei se o Galvez vai fazer o stream dessa corrida, estamos aqui, velho, estamos aqui, tá vendo? Já estamos aqui, Enzo, o nosso mini, o nosso tubarãozinho Enzo, velho, já estamos aqui, daqui a pouco eu vou passar a stream deles, já... Ele tá fazendo agora, e aí, Galvez, salve, estamos juntos, meu amigo, estamos juntos, velho. Pietro. Daqui, eu, por quê? Talvez, porque eles estão pedindo... Não, porque eles pediram pra ir pra FDA, então, eu tô fazendo os quatro times, o Galvez tá fazendo, eu não sabia que o Galvez ia fazer a transição da corrida, você acredita? Brasília é quintal de Goiânia. Meu, tamo junto, Galvez. Você é top, vai ser top. Manda um abraço aí, fala aí. Um abraço, um abraço pros senhores, velho. Aí, ó. Aí, ó. Então você vê... Mano, o que o chat fez, nada, mano. Nada. Aqui eu já vou até, ó... Já vou até... Tá bom. Pediram, mas talvez eu volto lá e eu mudo, tá bom? Aí. Tá, tá bom. Então deixa eu entrar no TS, né? Tá bom. Tchau. Te amo, tchau, Pietro. Te amo, tchau. Deixa eu entrar no... No... No TS. Salve, velho vamp! Salve, Gal. Salve, Gal. E aí, bom, Gal? Acho que você não tava me escutando. Não, eu tô escutando. Tá com aquele... Só com aquele... Ah, o retornão. O retornão, velho. Tá. Boa, a Pocah deve tá colando. Aí, o Cardo também. Eu vi eles ali, porra. Vamos lá. Ó, o retornão. Ó, estamos aí. Velho vamp, grande GP de Interlagos. Que momento, hein, velho? Enzo, correndo pela Ferrari, né, velho? E Pietro, correndo pela Haas. Pô, que momento. Que momento. Foi aquela... Aquela bela votação lá. Que... Interlagos, é? Exatamente. Aquele dia. Fizemos o sonho aí virar realidade. Ajudamos, né? Olá, todo mundo. Olá, Joaquim. Estão aqui? Olá. Melhorou aí um pouco, Gal? Porque eu tô na TV aqui. Melhorou. 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 Valorante, Gal. Tá bom. Ali eu vim assistir um pouco. Cara, tá bom, velho. E eu... Eu gostei o... Bem competitivo. Então, tá. Bem competitivo, velho. Então, tá. Bem competitivo, velho. Quem... Quem ganhou foi o... 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 Eu vi isso que rolou um 3x12, né? Com aquele glitchzinho. É... Eu... Eu... Eu falei assim. É bem competitivo, né? Eu tava assistindo. Então, é bem competitivo. Aí, esse cara que ganhou usando o glitchzinho, hoje ele perdeu, velho. Velho. Por... Por screen one taps. Pode. E o... Mas é o que? O screen é show match? Ou eles estão pensando em investir na carreira? Ah, esse daí foi o Twitch Rivals, que é um show match. Mas começa assim, né, velho? Às vezes o screen já tá mais ou menos, mais pra lá do que pra cá no CS. Aí ele chega ali e é aquele, né, velho? De repente... Aí. Muita gente aqui não tá... Tá rolando bafafá no Twitter de um jogador que tá querendo ir, né? Sim. Tem alguns que já foram, velho. Tude. Ó. Postei lá no Twitter, pros senhores, né? Agora é hora. Salve, galera. Opa, salve, papocão. Opa, salve. Opa, salve. Tamo no canal certo agora, salve. Porra, você tá gravado, velho? Salve, galera. Na paz aí. Hoje teve GP, né, velho? Vocês puderam assistir o Senna ganhando hoje? O Senna ganhou? Ganhou, velho. Parece que venceu. Ele ganhou, velho. Deu tudo certo. Aqui, ó, vai começar agora o treino, né? Tomada de treino e os caramba, né? Eu tinha escutado o Leclerc falando P1, P1. Eu acho que já rolou o treino, velho. Na hora que eu cheguei ali, eu tô há uns 30 minutos. É. Não sei, velho. Se foi aquele negócio que cada um ia fazendo ali... Espero que não. Que isso, que beleza. Será que temos essa probabilidade um dia, velho? De um brasileirinho voltando a correr por uma Ferrari, velho? O último brasileiro que correu na Ferrari foi o Rubinho, né, velho? Ou não? Eu tô viajando. O Rubinho foi o último brasileiro, não foi? A correr numa Ferrari? Massa, né? Acho que o Felipe Massa, né? O Massa correu na Ferrari também, né? Porra! Massa. Tem um tempão que eu chamar, velho. É, mano. É, mano. Mano, eu fiquei pensando isso ontem, Gal. Quando o cara falou que ia fazer e tal, GP, e o cara tava na Ferrari. Eu falei, meu, pode começar na tribo, velho, um brasileiro na Ferrari, velho. Já pensou, mano? Pode ser só agora, só no online, velho. Mas uma hora vai chegar e a gente vai levar esse momento e dirão que é coincidência, velho. Calorra, velho. Já pensou, velho? Vou deixar aqui o ronco do motor, ó. Olha lá, eles estão... Mano, eu acho que vai ter... Na outra vez que a gente transmitiu, a tomada de tempo foi rapidinho antes, velho. Olha lá, todo mundo meio que esperando pra abrir a volta, talvez, ó. Olha lá, tá vendo? Todo mundo esperando, que nem pista de avião, ó. É, tomada de tempo. É, cada um já tem que ser o P ali, ó. É. Que é o sétimo. Esperando aqui. Olha lá, tá vendo, ó. É, velho. Os aviões esperando pra decolar, velho. Que louco isso, né? Olha lá. Aterrissar... É... Levantar daí... Como é que é? Autorizado aí a decolagem, velho. Deu tudo certo. Autorizado aí. Desligar os telefones agora. Agora, velho. É, mano. É, não. Tomada de tempo mesmo. Tô falando, velho. Bora. Tem o S do Senna ali, hein. Vocês sabem de... Vocês sabem o nome das posições do mapa, mano? Não. Eu só sei o S do Senna. Eu tava olhando aqui antes. Tinha que tentar... Calma aí, né? Tem o S do Senna, o mergulho, que é lá no final. Tem a curva do sol, não tem? A curva do sol. Eu não manjo todas, velho. Tem a curva oposta, velho. Tem a curva oposta, velho. Tem a curva oposta, velho. A laranjinha. Tem a laranjinha, não tem? Tem a laranjinha. Tem a laranjinha. A reta oposta é essa daí que ele passou depois do S do Senna, que foi onde o Leclerc e o Vettel bateram, né, mano? Malandro. Subida do café, velho. Tem a subida do café, mano. A subida do café é agora, ó. No final, ó. Essa daí é a subida do café, mano. Eu pensava que era a subida dos boxes, gente, mano. Nada, velho. Olha lá. Subida do café é muito bom, velho. Esse nome PR é muito melhor, velho. Mas foi ali que custou o título do Massa, né? Foi. É, como tal? O cara perdeu o título na subida do café, mano. O café é muito bom. Com o calvão zicando, né, velho? A Globo mostrando a família. Eles já estavam comemorando. Deixa eu, ó. Eu vou botar as apostas. Mano, não é que é, né? O que é? Aqui, ó. Tá. Tá churro. Ai, velho. Tá colatindo, ó. Colou no faco aí do Leclerc, velho. O Leclerc que ganhou a última, né? Pô, o Leclerc ele ganha meio que todas. É, ele é roubado nem mesmo. Caralho, o Enzo já tá mandando um italiano, ó. Mano, ele fala quatro línguas já pro Enzo. Que isso, mano. Só hoje ele falou três. Eu falei, ué, quantas coisas o Enzo fala? E o Tucupi falou, ele falou quatro línguas. Pegar aqui, ó. Beleza, beleza. Como assim? Opa, o que foi? Não, o cara tinha entrado na frente dele. Aí, quando ele entrou no box, o jogo meio que botou ele na frente e depois voltou. Caralho, é muito louco, né? Você se sente chegando nos boxes, né, velho? Olha aí, ó. Olha o cara do macaco. Ele tem aqui. Bora, bora. Correto? Correto. Ó, ele esperou ali. Beleza. Seguro. Ó. Os caras demoram muito. Ó, mano. Já tô com os nomes das curvas aqui. Eu já tô por dentro. Ó, mano. Eu tava falando dos boxes, velho. Tava passando a corrida do Senna lá hoje. Mano, a galera do Pit Stop, os mecânicos e tal. Antigamente, brother, tinha umas provas que os caras iam de bermuda. Na camiseta. Os caras iam tipo, mano, full, velho. Praião, tá ligado? O nego de chinelo no meio do Pit Stop, velho. Hoje em dia a galera tá, mano, tá meio... E demussa. Não mais seguro, vamos dizer, velho. O Enzo tá puto ali. Você viu? Ele falando, pô, esses caras do boxe são molentão, velho. Ele tá reclamando dos caras do boxe, velho. É, a equipe muito grande às vezes é dura, né? É, ó lá. Ele tá reclamando. Gente, é um pra tirar a televisão, o outro tira o suporte da TV. Calma aí, você não reclama da Ferrari, não. Calma. Espera um pouco, garoto. Ele tá ali, ele falou umas três vezes. Nossa, esses mecânicos são muito lentos, velho. Prefeitura de São Paulo, foggers, velho. É muito perfeito, né, o... Assim, eu sei que esse jogo é mais arcade, mas se você for ver os patrocinadores, os negócios, é muito realista, né? É pra caramba, velho, nossa. Sim. Os banners, os ed, é tipo, mano... Teve churrasco hoje, cara, mano? Com o viadinho? Opa, tava queimando uma carne lá. Tava queimando uma carne com o viadinho? Sim, carne, rosca, tinha tudo. Que isso? É, mano, tá bom. Não, o... Pra quem não entende, o velho Vamp é especialista agora. O velho Vamp é o nosso... Como é que é? É o... Como é que é o correspondente do automobilismo, velho? Ou a pouca que sabe, velho? Ele é o Vamp Leme, velho. É o Gaules Boene e o Vamp Leme, velho. O Vamp Leme, velho. Ô, Vamp Leme. O pessoal tá com dúvida, falando... Pô, Arcade e Omega Lu. O jogo mesmo, que é o realista, é o iRace, não é? Esse aqui... É, o iRace é realista mesmo. O iRace você precisa ter os... Você tira carteiras no iRace. Então, tem alguns circuitos, alguns eventos, que dependendo da carteira lá, velho, você pode até jogar contra profissionais, porque é um evento maior e etc. Então... Esse aí é mais arcade mesmo. Sério, mano? Ele tem alguns... Ele tem alguns ajustes, ajudas, mas velho... Também não... Ótimo game. Caralho, não sabia desse aí. É, o iRace é muito... É diferente. O iRace e os caras ficam te xingando, você fica atrapalhando as outras. Me falaram, Vamp, antes de jogar, dá uma assistida. Tem tipo... Igual na Gamers Club, tem a Games Academies, as aulas, o iRace tem as aulas. O Guto que me falou, Vamp, vai com calma, assiste as aulas, senão a galera vai te xingar. Ainda perguntou, sabe o mínimo de inglês? Eu falei, sim. Porque a galera que fala em inglês alguns termos, algumas paradas, você tem que falar, opa... Tem uma torre de comando, né, velho? É, tem que falar pelo menos um ok, ok. Aí, beleza. O Latif tá na cola aí, ó. O Latif aí, ó. O Lagtif, né, velho? A sensação que eu tenho, posso tá errado, mas é assim. Quem joga F1, é o cara que tá ali mais sossegadão. Ele é um cara que ele quer, tá ligado? Dá uma relaxada e jogar um jogo de corrida, né? O cara que joga o iRacing, muitas vezes é aquele piloto que ele quer ser piloto, mas às vezes ele não conseguiu ser piloto, ou, tá ligado? E aí ele chega ali pra pesar, ele faz o rolê profissa, tá ligado? Ele quer ali meio que pesar no rolê do piloto, né? Pra ele, ele tá correndo ali como se fosse a vida real, né? Correto. Né? Um rolê, mano. É um rolê do cara que... O sonho do cara é ser piloto, mas ele não é. Mas ali ele é, velho. Exato. Tipo assim, domingão, não tem como ele ir no kart. Ele bota a roupinha dele, senta no simulador, fecha a porta, né? É o seguinte, vem a corrida agora... Porra, de boa, mano. Porra, de boa, velho. É um rolê. Super safe, mano. Cara, mas o Guto me falou, eles levam bem a sério, bem a sério. Então, tipo, você pode ser banido, né? Ele falou, muito cuidado, você pode chegar lá na primeira semana, não sei o quê, alguém te dá um rage ali no rádio, você não se liga direito o porquê, dá uma risada a mais, tira o cara de tempo e acabou, tá? Tá banido. Foi melhor entender o rage, melhor entender. Foi banido na prova, velho. Cara, mas tem os carros de Fórmula 1? Como é que é esse aí? Tem de tudo, tem de tudo. Tem também, tem de tudo, velho. O GD, você começa com uns MX-5 lá, se eu não me engano, uns Mazda, e todo mundo, aí todo mundo faz a mesma tomada de tempo, no mesmo estilo de circuito, que é um oval quebrado, não é totalmente oval. É, tem os oval... Esqueci os nomes, eu entrei uma, duas vezes, né? O oval... O oval hard, como se fosse assim, né? É, o ovalzão. Aí tem o oval light, aí o oval, né, meio mais tranquilo. E aí vai fazendo as tomadas de tempo, até tirar da carteira, velho. Denúncia, aí o Carva trazendo denúncia. O que que aconteceu, Carva? Apurou aí? É, ele tá falando no chat dele que ele perdeu a conexão, mano. Pô, mas de novo, velho, na última vez tinha acontecido isso. É, mano. Tem o Pietro? O Pietro, velho. Tem. Mano, velho, deve ser um bug da Steam. De novo no mesmo lugar, né? É. Ele não vai poder usar a estratégia de roupa. A estratégia. A estratégia do bot. Agora, da Haas. Caralho, tem até o dirigível ali da Goodyear, mano. Ó a tomada de tempo. Galera, eu tô com os nomes aqui, hein? Mandar agora. Ele vem no S do Senna. Agora, ele sai pegando aqui a zebra na curva do sol. Bem reto. O pé até 300, 300 por hora. Na reta oposta. Vem chegando ali, ó. Ele já vê na frente o carro do Lagif na subida do lago. Desce. Vem chegando aqui na ferradura. Na frente, ó. Chega. Vem direito. Pega a zebra. Ele entra forte na ferradura. Vai entrar aqui agora na curva do Pinheirinho. Curva do Pinheirinho é fechada. É burro. Vem no Pinheirinho. O que é que se tomar é que sai? Vem pro bico de pato. O Alessio sai da frente. Pegue. Vem pro mergulho. Tá na junção. Pegue aqui na junção. Vem pra subida dos boxes. Agora é enfiar o pé. É enfiar o pé que vai passar na frente das arquibancadas ali. Na subida do Laranjinha e pra dentro deles. É isso. São esses os nomes, né? Que beleza. Ótimo. Velho Banque, mano. Eu botei ele em cima aqui agora e eu acho que... Clap. Clap, mano. É a mão do bote. Clap, clap, clap. Velho Banque, velho. É nóis, é nóis. Nada que o Google não ensina pra nós hoje em dia. Desceu pra P5, velho. Ele conseguiu, ó. P5, velho. P5, velho. Não tá mal. É o pô. Ó os caras que tá junto com ele ali. Tá bom, velho. Errou a minha volta, galera. Ah... Faltou... Faltou mesmo o café, mano. Onde era? Mas não... A única coisa que faltou é o café. Décimo sexto. A subida do café. É que você falou a subida dos boxes, velho. O pessoal falou que é a subida do café. É a subida do café, né? Porque tá escrito box, mas o número tá escrito café aí embaixo. Correto. Então... Então... É a subida do café. É a subida do café? Ótimo, velho. Mano, tá mudando. Cara, as posições ali... Tá bom, velho. É muito difícil, né? Você tem que fazer uma volta. Aí você aquece nessa volta. Aí você faz a tomada de tempo. Aí você faz mais uma volta depois, né, velho? Você perde muito tempo pra fazer uma volta, né? Aham. Ó, tá no Q4. Ainda tem quatro minutos. Eu não sei, velho. Quanto se dá pra fazer mais uma. Ele vai começar a reclamar dos hindus, dos mecânicos aí, ó. É, e por mais que fizer... Agora é aquela hora. Dá pra fazer mais uma? Dá. Mas a pista já tem muita borracha. Ó, ó lá, ó lá. A galera já fez muitas voltas. A pista tá muito quente. Ó lá ele reclamando. Mais uma. Meus caras podem sta zoando... Só podem sta zuando. Ó, mano, velho. Viu na grama e trabalha, Aí, Aí... O cara tá nos inventando pra cima. Ele quer fazer mais uma, pô. Andiamo. Eu preso o tráfico, meu giro. Oh! Que esperança! Andiamo! Andiamo! Peso no tráfico da animação do game, aí não, mano. Os caras só podem estar brincando, é foda, né, velho? Nosso melhor lapso é 1 minuto 8.1. Eu vou do Chile com tutti. Ah, é muito forte, mano. Pô, imagina nos bastidores, deve ser assim mesmo, né, velho? O cara vinha pro mecânico e fala, você só pode estar brincando, né? Vamos. Vamos. Quanto minuto de manga? Pô, o... Você já assistiu, não sei vocês, né? O velho banco, ele curte essas brisas. Você já assistiu, tipo, o bastidor do box e sai umas tretas, velho? Engine fired. Oi, Gal. O que que sai treta no... Eu tô falando assim, você já viu uns documentários, umas paradas assim dentro do box, sai umas tretas, velho? O cara virar pro mecânico e falar, porra, mano, você tá de brincadeira? Não, eu já vi... Eu já vi um doc, que era, velho, um filme meio documentário. Que é uma coisa antiga aí, que meio que rolou. Eu nunca vi sobre muitos boxes mesmo. Mas que hoje em dia rola muito... Tipo assim, é muito... É muito seguro a questão dos boxes na... Na questão de quem tá trabalhando. Porque antigamente era muito def vender informação, né? Você trabalhava um ano na McLaren e chegava com os dados e ia trabalhar na Jordan ganhando cinco vezes mais. Nossa! Sabendo um pouquinho mais de suspensão. Caralho! Caralho, mano! Que denúncia! E aí que que rola? Rola um filme sobre isso. A primeira vez que eu vi foi um filme. O mesmo cara vendeu pra umas seis... Vendeu a mesma informação pra umas seis equipes, tá ligado? Caralho! E aí, no final das contas, quem ficou bem foi a equipe que ele tinha vendido. Porque ela se atualizou um pouco e todo mundo ficou com a mesma suspensão antiga. Então, mano, rola, rola dessa. Eu não sei mais como é hoje. Eu andei tendo uns docs, mas... Sobre os... Mesmo é meio... É um mundo escuro. Mano, deve rolar o lance do cara, por exemplo, ele trampa numa equipe. Aí essa equipe chega no cara e fala, Mano, a gente vai te pagar pra você sair e ir pra outra equipe pra levar essa informação que já é uma informação ruim, tá ligado? Aham! Leva isso aqui que é aquela suspensão que a gente já sabe que quebra na volta 64, velho. Ele vai montar corrida, na volta 64 começa a cair 3, 4 segundos. A gente não vê o que é. Aí já faz, né, baseado naquilo. É duro, velho. A gente tem dinheiro, né, mano? O cara chega com a suspensão na mão, né, galera? Trouxe um bagulho tenso aqui pra nós, velho. Tô com a boa, tô com a boa. Ó, o novato aí tá com a boa. Se liga nele. Eu vi chegando as malas. Mano, tem um rolê que é inacreditável. A parada mais inacreditável que eu vi no documentário lá do Netflix os cara da Williams que esqueceram a peça, tá ligado? Aí vai chegando as peças depois, aí vocês... Não, pô, a dona da Williams, filha de Frank Williams chegando com uma bolsa com peça. Mano! Tensa aquela cena, né? Avalou um pouco também pela história da Williams. É um negócio que você acha que é a maior profissa, velho. É um bagulho do tipo, pô, mano, fui pra praia e esqueci a Baianas, né, velho? Velho, eu acho que foi depois da nossa transmissão, eu acho que a gente não chegou a conversar disso. Eu assisti... Rola também no Netflix o Williams, né, que é o documentário da própria Williams. Ó, 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 é agora. E rola o Gal. Eu não sei se você viu. Deu bom! Deu bom, ele ficou em segundo. Nossa, 1x7! Deu bom, hein? Deu, mamma mia! Caramba! Última curva, mano! A última curva, ele errou. Porra, velho! O que que aconteceu? O que que você tá fazendo, mano? Eu ia ter feito a poli fácil, mano! Ele errou na última curva, velho! Ah... E aí por isso ficou em segundo, senão ele ia pegar o P1. Ó lá! Aí ele falou que perdeu pelo menos... Um segundo na última curva, velho? Ou um milésimo? Caralho! E a última curva é a subida do café ali, velho! Que a gente deu... Mano, ele tá em terceiro, né? Ele ficou em terceiro. P3, velho! O que aconteceu? Caramba! Bravo! 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 Ah, é! P3 ali em cima! Não tava entendendo até agora! Isso! P3, velho! Mano, os caras já tão falando bravo! 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 Foi de novo, velho! Foi de novo, velho! Tu falou que o Pietro, o mesmo problema, caiu daquele jeito, velho! Então, Gal, é só continuando! Não sei se vocês viram isso na Netflix, ô Gal! É Gentleman Drivers o nome do seriado! Do seriado, não! Do documentário! É sobre pilotos pagantes, velho! Não, galera! Então, na verdade, quem decide o campeonato são os pagantes, porque os pilotos profissionais os tempos são muito iguais, né? Três horas de corrida, duas horas e meia! Então, mano, é muito irado, porque tu tem que ser um piloto pagante bom! Então, você tem que treinar e tal! E os caras são multimilionários, bilionários lá, donos das paradas! E, mano, é aquilo! O avião no domingo, tu joga, tu corre, vai pra segunda-feira e você tá na sua empresa! E tem que se preparar também, mano! Muito irado! Gentleman Drivers! Chega lá, ó! Eu vou dar uma olhada nesse daí, velho! Pilotos pagantes! Pô, dá! Tu fica até porno! Pô, parar de zoar os pilotos pagantes! Porque existe esse mundo! Eles chegam... Muitas vezes não é com o dinheiro deles! Eles chegam com patrocinadores! Sim, sim! Um cara querido, né? Aí, ele chega fazendo acontecer, velho! É good! Mano, ele falou que... Ó, ele falou que ele perdeu pelo menos um décimo! Um décimo, velho! Na última curva! E que ele podia ter pego a pole! Ele ficou na frente do Leclerc, velho! É! Corrida no Brasil! Brasileirinho saindo! Galera, eu já falei pro meu irmão, a gente falou! Chega lá! E olha aí, Andro! Se a gente chegar a 50 mil seguidores... Olha lá, tá vendo? É isso que você falou dos caras ricos, pode crer! Eu vi um no Netflix esses dias do Funjo, tá ligado? Funjo é God, mano! Massa, massa, God, né? Você já viu? É, então, tipo... E, mano, mostra as primeiras corridas dele, tipo assim, o adversário dele era o Príncipe Bira! O nome do cara, tá ligado? Tipo assim, devia ser um cara full e caço, tá ligado? Sei quem já viu isso aí, tem no Netflix também, tá ligado? Olha a estratégia, velho Vamp! Com que estratégia que ele veio? Você tava olhando? Opa, não! Ali foi um negócio meio editado já, né? Ele tinha um pré... É? Tchau, tchau!